Uau! Finalmente chegou o dia que eu tanto esperei. Mas ainda falta fazer algumas coisas. Tenho de decorar a casa. E... Enfeitar o pinheiro. Com bolas coloridas. Azul, cor laranja, vermelho, verde. Assim. Iupi! Fica mais bonito. Lá fora, as luzes já estão acesas. E eu já posso voltar para casa para... Outra vez! Como é que os presentes chegaram ali e eu não dei conta? Mas Penélope já não se importa. Porque vai receber uma pista de carros. Ela e os seus primos. Um castelo. Um castelo. E um circo. Eu tenho flores. Penélope... Tenho flores. Vai passear com os seus primos. Um foguetão maior que ela. Mas aquilo que ela mais queria... Era... Um facto da velha. Bzzz... Tinha falhola. Bbbzzz... Cucu! Cucu! Bzzzzzzz Ai, Penélope, Penélope Está na hora de dormir de o Natal